Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. A resistência foi, em si mesma, uma pátria. E ainda o é? Estamos em vésperas do 25 de Abril e, por muitas coisas que se digam sobre o meio século da democracia, por muitos eventos que se citem ou personagens que se invoquem, há sempre lugar para um olhar novo. Quem ler o livro Memórias Minhas, de Manuel Alegre, uma magnífica viagem pela história da sua vida, que é, como quem diz, pela história de Portugal contemporâneo, encontrará, sem dúvida, muitos ângulos, uns mais, outros menos conhecidos, para descobrir algo de novo sobre o 25 de Abril. Ou, em última instância, para encontrar frases antigas que se foram desgastando com o tempo até recuperarem uma nova atualidade nos nossos dias. Quando se anunciam para as próximas eleições europeias o reforço dos partidos nacionalistas, populistas e antissistema, palavras como resistência tornam-se de novo pertinentes, como o foram no tempo da reversão das liberdades do Estado Novo. Escolher Manuel Alegre em vésperas do 25 de Abril é também uma escolha entre as muitas democracias que foram prometidas aos portugueses com a Revolução. Alegre andou pelo Partido Comunista, mas desde 1968 sabia que o seu irreprimível gosto pela vida e pela liberdade não batiam certo com esse lugar onde, como recorda no seu livro, não há lugar para o foro íntimo. Ele bateu-se contra o regime, foi preso, teve de se exilar, mas depois de abril de 1974 esteve na linha da frente em defesa do modelo da democracia que triunfou no país. A menos de 24 horas do início da Festa da Democracia, palavra para o Manuel Alegre, histórico do Partido Socialista e do 25 de Abril. Este é o P24 e hoje é quarta-feira, dia 24 de Abril de 2024. Doutor Manuel Alegre, muito bem-vindo ao P24. Boa tarde. E antes de mais, parabéns pelo lançamento do seu livro, Memórias Nunes. Muito obrigado. E neste livro há muita política, há muita poesia, muito idealismo e, também é natural para quem viveu no Estado Novo, alguma desilusão. Mas há também um outro lado que mostra paixão pelo sol, pelas mulheres, pela caça, pelo mar, que lhe dão uma feisão muito camusiana. Reve-se nesta comparação. Eu estava a ler o seu livro e estava-me a lembrar de algumas passagens do Camus. É defeito meu ou é virtude sua? O Camus não creio que tenha grande afinidade. Talvez com o Emíngua e mais com o Emíngua do que com o Camus. Mas eu gosto muito do Camus. Sim, do lado da peste e do mar, certo? Eu gosto muito, de facto, ele fala do sol, do mar. Do lado festivo da humanidade? Talvez, talvez. Diga-me uma coisa, Sr. Toro, o facto de publicar este Memórias Minhas em vésperas do 25 de Abril tem para si um óbvio significado pessoal, não é? Como é que vai celebrar o 25 de Abril amanhã? No dia 25, olhe, irei ao Centro Cultural de Belém, onde há uma cerimónia com os chefes de Estado africanos que vêm a Portugal. Estou convidado como Membro do Conselho de Estado e como o 25 de Abril é inseparável também do programa colonial e da solução do problema colonial e do estabelecimento de novas relações com os países africanos que depois chegaram à independência e isso é um aspecto importante da minha luta e da minha vida. Eu vou celebrar assim o 25 de Abril, porque o 25 de Abril, sem o 25 de Abril a guerra teria continuado, as coisas teriam sido diferentes e, portanto, eu acho que é inseparável, como nós decíamos na altura, a luta antifascista e a luta anticolonialista são inseparáveis. O seu livro tem 400 páginas, 250 páginas são, enfim, desde a sua infância até ao 25 de Abril, até 1975 em concreto e depois, portanto, as outras 150 têm a ver com a sua autobiografia desde 1975 até praticamente à atualidade. Isto quer dizer de alguma forma, portanto, que a sua vida antes do 25 de Abril foi, digamos assim, mais intensa, mais densa ou, enfim, para este caso a cronologia e o volume das páginas estão transcritas no livro, não é-se tão significante. Não, foi uma vida muito intensa, em plena juventude, eu tinha 26, 27 anos, quando estive na guerra e na cadeia e depois estive aqui para o exílio, portanto, foi uma vida em que aconteceram muitas coisas, com muitos episódios, dá a impressão que são várias vidas de uma vida e foi uma vida muito intensa, porque eu passei por tudo aquilo que passou a minha geração, uns não foram à guerra e partiram para a imigração, outros estiveram na cadeia, outros foram à guerra e não aconteceu nada. Eu estive na guerra, estive na cadeia e fui parar ao exílio, portanto, foram todas essas coisas que me aconteceram e aconteceram numa idade em que as coisas se vivem muito intensamente, não é? O Soutor escreve a determinada altura, em Nambuangongo olhei a morte e fiquei nu. Foi o momento da sua vida em que teve medo? Enfim, esta pergunta obviamente faz particular sentido porque habituámos-nos a olhar para o doutor Manoel Alegre como alguém que não tem medo ou que nunca teve medo na sua vida. Foi o momento da sua vida em que diria que teve mais medo quando esteve em Nambuangongo? Não, eu estava em Nambuangongo quando chegou o corpo de um soldado morto nesse mesmo dia, não é? E isso fez-me muita impressão. Fez-me muita impressão e marcou muito essa minha estadia em Nambuangongo. Descobrir a morte através do outro. E quando se descobre a morte através do outro, pensa-se na nossa própria morte, não é? Aquilo que acontece a outros pode acontecer a nós próprios. Mas a guerra fazia medo, evidentemente que a guerra fazia medo, porque era uma guerra em que não se via o inimigo, em que as coisas aconteciam de maneira inesperada e imprevista, em que se estava sempre colocado na boca, sobretudo nas zonas de guerra propriamente ditas, como era a zona de Nambuangongo. Quando chegou lá, quando chegou a Angola, portanto, como alferes miliciano, teve algum momento em que se arrependeu de não ter sido refratário ou desertor, como tantos milhares de jovens da sua geração? Não. Não, era uma experiência que tinha que ser vivida. Estava ali a grande maioria da juventude portuguesa também. E eu quis fazer essa prova em relação a mim mesmo. Não quis que se pensasse, nem que eu próprio pensasse, que deixava de ir à guerra por ter medo da guerra. Portanto, quis fazer essa prova e ter essa vivência. Até para ter razão em todo o sentido. Eu já era crítico da guerra, pensava que os fogos tinham direito à autodeterminação e à independência, mas fiz a guerra, também conspirei e participei numa tentativa de golpe militar contra o regime, que foi abortada, não resultou. E o que levou à prisão? Mas, de qualquer maneira, nunca pensei em desertar, nunca pensei em ser refratário. Era uma experiência que eu queria fazer. De qualquer forma, portanto, também no seu livro, define o dia 31 de maio de 1958, quando o Humberto Delgado visita Coimbra, como o dia que mudou as nossas vidas. Foi a partir daí que... Sim, é uma pedrada no charco. O Delgado levantou o país. Com uma frase, obviamente, de mito. Levantou o país. E nos poucos dias em que ele conseguiu falar na rádio, as pessoas juntavam-se, paravam na rua, lembro-me em Coimbra, parava-se na rua para ouvir as rádios. E a chegada dele a Coimbra é uma coisa impressionante. Eu nunca vi tanta gente em Coimbra, nem mesmo depois do 25 de fevereiro. Eu lembro-me da chegada dele, ele lhe dava as mãos freneticamente, como se estivesse a puxar por nós e querer levantarmos. A querer levantarmos do chão. É uma manja inesquecível. E o Delgado, com a sua maneira de ser, com a campanha que ele fez, mudou a situação política e mudou a própria oposição. E, portanto, esse foi um acontecimento, quando diz que muda as suas vidas, portanto, do ponto de vista político, o seu empenho na causa do combate à ditadura do Estado Novo ganhou outras raízes, ganhou outra dimensão. É isso que quer dizer com esta frase? Não, é porque com essa experiência de Delgado fez de mim, nessa altura, um militante muito mais ativo. Porque quando vieram os resultados das eleições, o Delgado podia não ter ido, mas podia ter feito um golpe de Estado. Mas o levantamento nacional era de tal ordem que ele próprio se convenceu que podia ganhar as eleições, sem ter pensado que os cadernos estavam... era uma fraude, que as eleições iam ser fraudulentas. E eu, quando saíram os resultados, senti uma revolta tão grande, foi como se me tivessem roubado uma parte da minha própria alma. E a partir daí, tornei-me um militante muito mais ativo. Isso mudou a minha vida e o que aconteceu a mim, aconteceu a muita gente. Muito mais tarde, continuamos a viajar, portanto, a andar aqui um pouco para trás e para a frente na cronologia do século XX português e da sua vida, refletida neste Memórias Minhas. Muito mais tarde, dizia eu, no Congresso do Partido Socialista, de dezembro de 1974, escreve que virou o sentido da discussão, e o seu discurso foi importante para que o Partido Socialista abandonasse definitivamente a via da democracia popular. Enfim, olhando para o seu percurso e a relação que teve com o Partido Comunista, o seu exílio em Argel, a sua prisão pela PIDE, seria natural que depois do 25 de Abril tivesse uma certa aversão à democracia dita burguesa, não? Não, não, não. A minha luta depois do 25 de Abril foi por uma democracia política pluralista e pura e partidária. A democracia burguesa foram utopias de juventude, mas quando eu cheguei a Portugal eu já tinha saído do Partido Comunista, já tinha feito a experiência da vida lá fora e também na França, e tinha compreendido as razões da desnascência da União Soviética. E, para mim, a ideia do socialismo tinha que ser uma ideia democrática, uma ideia gradual, inseparável das liberdades públicas. E a minha luta depois do 25 de Abril foi contra a deriva da Revolução e por uma democracia pluralista e pluripartidária, por uma democracia constitucional, e contra essa ideia da democracia burguesa, porque a democracia não tem que ter adjetivos. A democracia é ou não é? Em nome da democracia burguesa fizeram-se ditaduras totalitárias e a chamada democracia popular, que não era outra coisa senão uma ditadura. Aliás, o Soutor, desde as primeiras reuniões, portanto, estamos a falar de Coimbra nos anos 50, no PCP, escreve-se no seu livro, em que há um momento em que, numa reunião do Partido Comunista, alguém fala sobre uma relação que tinha com uma namorada, portanto, e o Soutor responde que isto era do seu foro íntimo e a resposta que houve do outro lado é que no Partido Comunista não havia foro íntimo. Logo aí, portanto, essa espécie de cerco da sua liberdade, portanto, foi algo que, enfim, não caía bem com a sua maneira de ser já na altura. Não. Acontece que na minha geração, as pessoas que se distinguiam na luta estudantil, na oratória, por tribunos ou por qualquer outra razão, acabavam por se encontrar com o Partido Comunista, porque o Partido Comunista era a única força organizada, a única força organizada e capaz de encontrar as pessoas que andavam a lutar pela liberdade, não é? De maneira que a minha adesão ao Partido Comunista é uma adesão resultante das minhas convicções antifascistas, da minha vontade de acabar com o regime e de ter compreendido que o Partido Comunista, sem uma força organizada, isso não seria possível. Mas eu saio do Partido Comunista depois da invasão da Checa Oslovaquia pelas forças do Pacto de Farsóvia. Porque eu tinha tido uma conversa com o doutor Álvaro Cunhal em que ele me tinha dito, tinha feito o elogio do Cheque e tinha dito que a experiência de Cheque era importante para nós próprios, para a conciliação entre o socialismo e as liberdades, e depois o Partido Comunista aprovou a intervenção, ao contrário do Partido Comunista Espanhol, do Partido Comunista Italiano e até de francês, embora o francês, de uma maneira mais ou menos, carável estando na ferradura. E isso foi para mim uma grande desilusão e não tive outra solução se não demitir-me do Partido Comunista. O doutor escreve também neste livro de memórias a resistência é em si mesmo uma pátria. É nela que estou e é a ela que pertenço. Esta declaração faz sentido em permanência, principalmente para alguém que tem a sua biografia. Mas não lhe parece que de alguma forma faz ainda mais sentido agora que assistimos ao crescimento de forças da extrema-direita que põe em causa alguns dos consensos democráticos essenciais? Sim, nós vamos ter que resistir outra vez em saber resistir, embora as coisas são diferentes. A história funciona por ciclos, mas não se repete mecanicamente. Mas eu, quando disse a resistência em si mesmo a uma pátria, porque nós sentíamos que a pátria nos tinha sido usurpada. viríamos uma pátria amordaçada, um país amordaçado. E era na resistência que nós encontrávamos o país que queríamos, o país sonhado, o país futuro. Era nesse sentido que eu disse que a resistência era uma pátria. Mas a resistência é também uma filosofia de vida, uma forma de vida. E realmente a democracia nunca está acabada. A democracia é um flor frágil. E nos tempos atuais a democracia vive um período difícil aqui e em toda a parte. Eu lembro-me que depois do 25 de Abril houve um período eufórico da democracia. O americano Samuel Huntington disse que o 25 de Abril tinha inaugurado uma nova era democrática. E realmente o 25 de Abril influenciou a transição democrática em Espanha, na Grécia, no Brasil, em muitos países da América Latina. E influenciou porque nós conseguimos passar da ditadura para a democracia sem cair numa nova ditadura de sinal contrário. Foi um período eufórico da democracia. Neste momento estamos a viver num período muito difícil para a democracia. Com o populismo, com a xenofobia, com a extrema direita por todo lado. Já não é uma era de construção da democracia, mas mais de desconstrução da democracia dentro da própria democracia. Portanto, daí, esta declaração, a resistência, é onde eu estou. É ela que eu pertenço. Portanto, continua a fazer particular sentido. Doutor Manolo Alegre, muito obrigado. Uma vez mais, muitos parabéns pelo seu livro, que eu recomendo muito vivamente. E desejo-lhe também um ótimo 25 de Abril. Muito obrigado. Foi um prazer conversar consigo. Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou Onde creio, esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mais um ano Não me traz Tua voz Como amanhã é feriado, o P24 estará de volta apenas na sexta-feira. Passe os olhos pelos programas de celebração dos 50 anos do 25 de Abril, que foram organizados em todos os cantos do país, e decida qual lhe interessa. Como alternativa, pode passar os olhos pela autobiografia de Manolo Alegre, de que lhe falámos aqui hoje. Vale muito a pena. Tenha um bom feriado. O P24 é um podcast do público com música original de Ana Marcos Maia. A só na postida deste episódio é de Ruben Martins. É morrer Como amar É ganhar E perder Tu vieste em flor Eu te desfalhei Tu te deste em amor Eu nada te dei No teu corpo amor Eu adormeci Morri nem E ao morrer Renascido O público fica no ouvido O público fica no ouvido Eu te desfalhei